Uma briga envolvendo três moradores de rua terminou com dois incendiados, sabe onde? Lá no Mercado Central de Floriano, no sul do nosso estado do Piauí. Um deles teve 90% do corpo queimado, o autor já está preso. A gente vai conferir mais informações sobre esse assunto com o repórter Danilo Alieser. Uma briga entre três moradores de rua foi caso de polícia no Mercado Central de Floriano, no sul do estado. O caso ocorreu após um desentendimento entre os envolvidos, em que o suspeito, identificado apenas como general, teria uma rixa com as duas vítimas, que foram identificadas como José Newton das Chagas Teles e José Raimundo de Souza Costa, que frequentemente habitavam ali as dependências do mercado. O suspeito teria jogado um líquido nos homens e ateado fogo enquanto eles dormiam. Sabendo do ocorrido, o administrador do Mercado Central acionou a Polícia Militar e o SAMU, que foram até o local para os devidos procedimentos. Os primeiros socorros foram realizados ainda no local e as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Tibério Nunes, em Floriano, em estado grave. Uma das vítimas teve 30% do corpo queimado e a outra 90%, sendo que essa última teve que ser transferida para o Hospital de Urgências de Teresina devido à gravidade dos ferimentos. Enquanto o SAMU realizou os atendimentos das vítimas, a equipe da Polícia Militar realizou a coleta de informações, incluindo as características do suspeito que levaram a polícia a identificá-lo e localizá-lo algumas horas depois. Quando encontrado, o indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos. O caso agora será investigado e o homem deve responder por tentativa de homicídio. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.